Salve, salve senhoras e senhores, seu camarada emicida passando por aqui, chamando no famoso diário de bordo. Se liga, nossa passagem pela América do Norte nessa tour se inicia em Nova York, no Central Park, no coração de Manhattan, sabe? Diretamente do Infinity Film Festival, onde eu tive inclusive a oportunidade de assistir o filme Elisa e Tom. Incrível, já fica aqui a indicação, se você tiver a oportunidade de assistir esse filme, assista. Mas vamos lá, mano, uma tarde maravilhosa, um sol quente, brilhando em cima de uma multidão muito bacana, uma rapaziada super aberta pra nossa música. E vários irmãos e irmãs do Brasil também, que já eram fãs e tiveram a oportunidade de ir lá ver o espetáculo, que eles não tiveram a oportunidade de ver ainda, por estar morando fora. Só esse que tava nos abençoando, que passeia por várias canções do repertório de Amarelo, então não havia repertório melhor pra gente compartilhar com eles. Antes do nosso show, teve a apresentação de uma irmã diretamente da Colômbia, chamada Goio. E se você tiver a oportunidade, recomendo que você também conheça o som dela, porque foi um show muito foda. A mina é zica demais. Irmão, com relação ao nosso show, eu só posso agradecer. A gente veio aqui, humildezinho, na nossa formação um pouco mais enxuta, mas a energia tava fantástica. O show foi uma pancada, uma explosão de sentimentos maravilhosos. E eu só posso agradecer por a gente ter tido a oportunidade de ter uma estreia tão foda. Muito obrigado. É duplamente especial estar de volta em Nova York. Por quê? Porque, eu não sei se vocês se recordam, mas em 2011, foi aqui que a gente gravou do Zica Braba e a Revolução Silenciosa. Nosso EP, junto com Beatnik e Kessalan. Dois produtores que a gente já admirava pra caramba e teve a oportunidade de trabalhar com eles, de se tornar amigo. E a gente não só fez um trampo, mas também trocou muito aprendizado, muita vivência. E é uma experiência que a gente guarda no coração com muita gratidão. Junto deles, a gente fez vários outros amigos, pessoas pelas quais eles apresentaram a gente. E que seguem sendo nossos irmãos até hoje. Saca? Então, essa nostalgia gostosa do Zica Braba, ela envolve todos nós. E também, porque em 2023, a cultura hip-hop celebra 50 anos de existência. E foi em Nova York que essa cultura nasceu. De Nova York, a gente pega nosso aviãozinho e vai para Los Angeles, parça. Los Angeles. Não sei se você sabe, mas Los Angeles foi a primeira cidade fora do Brasil que a gente foi. Eu não tô aqui na história, eu quero ver nada! Muito emocionado de estar aqui, em Los Angeles. Aqui para assistir. E me cita. Foi o primeiro disco que eu comprei na minha vida. Foi Racionais, Sobrevivendo no Inferno e Planet Happy. Os caras ladram, mas a caravana não para. Tinha a cara dos velhos, mano, no capa, né? Sim, velho, sim. Vai, caramba, né? Cinco minutos, galera. Então, para mim, é uma honra imensa poder subir naquele palco, levar a minha música no mesmo lugar onde vários monstros passaram. A plateia estava quente, maravilhosa, incrível mesmo. A plateia estava quente, minha mãe, tinha um palma ao seu raciante. Acidente. Acidente. A javelha. Pega pincel que eu tô te passando. Com a parte dessa história, não era só nós que estavam se matando assim. Solta! Alegria, o Chani Porteiro Los Angeles rolou uma parada especial pra caramba. O Adrian ficou impressionado com o espetáculo e convidou a gente pra ir ali depois do show, trocar umas ideias. Até gravamos isso numa entrevista. O samba, para mim, é mais do que uma música. O samba é uma forma de viver, uma forma de existir. Miami City. Caralho, você viu o tamanho da mosca, mano? Essa mosca é de Miami? Não, voou, parceiro. Tamanho assim, ó. Caralho, agrotóxico, mano. Mano, que povo da hora que tava nesse show com cartaz. É, uma rapaziada do Brasil também veio, viajou de longe. Caralho! Uma rapaziada daqui, uma rapaziada de alguns países da América Latina, colou junto pra dar aquela fortalecida, mesmo sem entender muito português. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Valeu, Infinito Film Festival. Valeu, Miami. Não vejo a hora de voltar.